Aí a máquina. Nós estamos com o salário mínimo mais digno. Marcha Nacional do Salário Mínimo. O salário mínimo. O salário mínimo agora, ele vai tentar passar pra 300 reais. Veja-se que... Quem hoje... Ai, é 300 reais só? De quem é que você é motorista? João Paulo Cunha, o presidente. João Paulo Coelho, o presidente? João Paulo Cunha. João Paulo Cunha? Coelho sou eu, né? Que beleza, que beleza. Olha que eu vou dar de frente a gente já tá pro Lula. Que presente, hein? Qual é o seu cargo de ser senador? Deputado do PP. Ah, esse deputado é o petista. PP? Partido Progressista. Puts, eu não entendo nada de política. Ai, eu quero entrar aí dentro. Ciro Gomes tá aqui dentro. Você tá lá no oitavo andar. Eu vou subir lá no oitavo andar rapidão. Ai. Então, deixa eu perguntar um negócio. E o Ciro? Não pegaram o evapuco? Não. Não, autorizaram. O que vocês estão fazendo aqui? A gente vai ter que pedir pra senhora se retirar. Por quê? Porque é que é hora de segurar. Mas aqui pode qualquer um circular. Ó, tem o fotógrafo, tem todo mundo circulando. Os trajes, infelizmente, não. Por quê? Porque aqui tem meus trajes. Que preconceito. Beleza, eu vou sair fora, então. Eu vou lá contar pro Lula que eu fui mal... É... Que eu fui mal recebida aqui. Gente, é o seguinte. Fui expulsa de lá pelos meus trajes. Mas Sabrina Sato não desiste nunca. Se eu venho aqui entregar meu presente de Natal, eu vou entregar. Vou subir a rampa e o segurança já vem vindo ali de longe. Ai, estou vindo trabalhar. Oi, gente! O Lula tá aí? O Luão tá aqui, é pra eu aqui. Tá difícil de achar o Lula. Ele não tá em lugar nenhum. Parece a Marta. Já que a gente foi no Congresso, no Palácio e não consegue encontrar político nenhum, a gente tá indo nas casas deles, entendeu? É o jeito de falar com eles. Oi? É a Sabrina do Pânico. Ai, o cachorro tá muito bravo. O José Dirceu está? Então, presente de Natal. Mas você vai entregar mesmo? Ah, não. Não vou colocar no negócio de Correios, né? Segurança me snobou. Tá mais estrago que o José Dirceu. E já que o José Dirceu não quis nos atender e não conseguimos falar com ele, vamos para a casa do ministro Palocci. Ele que cuida de porquinhos, vacas, galinhas. Ministro da Fazenda. Já estou aqui na frente da casa do ministro Palocci. Oi, tudo bom? Você que é o Palocci. Ai, você não é o Palocci? Ah, você é o caseiro. Você é a mulher do Palocci? Por que não? Se você não entregar para ele, depois ele vai assistir o Pânico e vai ver que ele tinha ganho um presente. E que você... Porque o Palocci é fã do Pânico, sabia, né? É o ministro da Fazenda Palocci. É assim que se escreve Palocci? Beijos do Pânico. Pronto. Você não vai ver, né? Pena na situação, quem sabe? Oh, eu estou falando baixinho. Porque eu estou aqui na frente da casa do Sarney. Dá só uma olhada para o tamanho da casa do Sarney. Começa ali. E vai embora. Vira ali a rua. Mais um quarteirão, mais ou menos. O José Sarney está aí? Eu posso receber o presente e entregá-lo, né? Mas você vai entregar, você promete? Boa noite, exato. Prometo. Então tá bom. Aqui, irmãos. Você não vai convidar a gente para tomar um café? Nunca fui tão escorraçada numa cidade, igual eu estou saindo em Brasília. Pô, vamos ver como vê ela dentro. Dá uma filmadinha. Não dá problema, né? A gente estava indo agora para a casa do vice-presidente. Mas a gente encontrou alguém muito melhor. A gente está encontrando a comitiva do Lula agora. Vamos seguir eles. Vamos lá. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos gravar. Aí, gente. Puts, agora a gente fica. Oi. Boa tarde, tudo bom, amigo? E para esse lado de cá, por favor. Ah, então tá ótimo. Obrigada, viu? Tchau. Entramos no Clube Naval. Aê. É o seguinte. Nós invadimos o Clube Naval de Brasília, onde estão presentes agora todos os políticos importantes de Brasília. Tá bem, dá para fazer um happy hour aí. Happy hour, não. E aí, a gente vai poder entrar? A gente, felizmente, vai entrar. Tem que estar credenciando. Sai do microfone? É porque eu esqueci a minha. Eu esqueci o meu credencial, por favor. A TV Globo, a TV Record, menos o plano que foi cadastrado. Sacanagem. Só porque eu tô de coelhinha, também não tô mais presente pra ninguém. Se quiser, vão ter que comprar. E aí, na porta, estacionando os carros. Não me elegeram, chefe de nada. O meu cartão de crédito é uma navalha. Dona Sabrina Sato. Galera. Lá em Brasília. Lá em Brasília. Sandálias da Humildade. É o nosso próximo quadro desse programa. Aliás, hoje, no finalzinho do programa, nós vamos abrir a caixa de Pandora. Que é a produção desse programa. E você vai ficar sabendo de todos os truques e artimanhas do Pânico neste ano. Você vai conferir de onde veio a sandália. Que produto é esse? Mas antes disso, você vai ver um capítulo inédito. Pois é. No sexto capítulo, você vai acompanhar Clodovil Hernandes, o sino do Papai Noel. Covardemente, aliás... Pra variar, né? E você vai ver o segurança do Clodovil. Deu uma porrada no filme. Outra? Pior que aquela. Roda, então, Sandálias da Humildade. Sexto capítulo. Vai lá. Depois de incansáveis perseguições, sem surtir nenhum efeito palapável, quase fomos impedidos de dar prosseguimento à nossa saga, devido a uma notificação do corpo de advogados de Clodovil Hernandes. Chega! Sem medo de tais intimidações, repórter Vesgo e Silvio Santos se disfarçaram como cidadãos normais com um único objetivo. Adentrar a toca do inimigo. Bastou um simples telefonema para agendar uma visita ao apartamento vizinho de Clodovil. Ah, o poteiro mostra? Até assim. Em mais um gesto ousado, nossos repórteres foram muito bem recebidos nas cercanias do QG do apresentador. Mas nossos heróis foram reconhecidos e todo o esforço em logística acabou sendo desperdiçado. Sem nenhuma base, a imprensa especializada acusou o pânico na TV de armação, provando que nunca existiu nenhum tipo de conchavo, colocamos o empresário de Clodovil, o único responsável por tais declarações caluniosas na parede. E ele assumiu a farsa que criou. Qual que é o seu nome, senhor empresário? Francisco. Francisco? Francisco. Pode chamar de Chicão? Olha, geralmente os íntimos chamam de Chicão. Ah tá, então o Clodovil deve chamar bastante. Peraí, vamos falar. O jornal publicou, fez uma entrevista com você, e você teria falado que tinha armação. Não lembro de ter falado, senhora estava bêbada. Não lembro de ter falado, senhora estava bêbada. Num ato de desespero, fomos nos apresentar ao vivo numa emissora concorrente, no mesmo dia e horário do programa Casa é Sua de Clodovil Hernandes, com o único objetivo de derrotá-lo na tal audiência. Cara, você é bem gostosa, viu? Eu nunca tinha visto você. É verdade. É uma delícia, né? Eu tô vendo aqui. Cara, é gostosa. Parece a Fafó de Belém, olha que coisa maravilhosa. Porque aqui tudo é postiça, não é meu, é tudo emprestado. É meu porque eu comprei, mas não é meu, cabelo. E a mama hoje veio com um penteado diferente, veio com uma coruxa na cabeça. Aquele cara que tinha aparecido, né? Olha a cara de sem graça que o rapaz fica, olha só. Eu leo o motoboy da gajeta. Vem cá, quer falar com os meninos do pânico? Não. As mulheres que eu enlouqueci. Não só as mulheres. Também, né? Também. O Clô é o único apresentador do Brasil que só dá audiência no programa dos outros. Quer fazer mais uma última pergunta? Passamos, Clô, viu? Passamos, Clô, viu? Graças a uma brecha na legislação vigente, conseguimos uma liminar a nosso favor. Finalmente, nos libertando da obrigação de manter distância do apresentador. E imbuídos do espírito natalino, mandamos o nosso próprio repórter vesgo travestido de Papai Noel levar um presente todo especial a Clodovil. Presente de Natal muito bonito. O pânico tirou ele do amigo secreto e a gente precisa dar um presente pra ele que você já imagina que seja aqui dentro. Pra variar, editor, uma musiquinha de Natal, daquelas bem chatas mesmo, vai. Pra transformação. Clô, clô, clô. Que fantasia ridícula, cara. Essa barba tá pericando. Mas imbuídos desse espírito natalino, nós queremos reatar a amizade com o Clodovil. É um espírito onde as pessoas se beijam, as pessoas se abraçam, as pessoas se encoxam. Clô, clô, meu amor. Eu te amo, querido. O carro de Clodovil acabou de sair da emissora e nós vamos sentar e entregar pra ele. Mais uma vez, as sandálias da humildade. Mas não, não pode ter microfone de TV, né? Pera, tem que tirar isso aqui. Microfone de pobre, ó. Agora, 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 agora.